Fala, tchutchucos e tchutchucas! Fala, seu tchutchuco mais uma vez aqui! E hoje eu quero trazer pra você mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. Atenção, olha só! Abra bem seus ouvidos, abra bem seus olhos, fecha um pouquinho só a boca, porque nesse momento eu quero falar exatamente sobre isso. Deus, quando nos concedeu a graça de virmos pra esse mundo, ele nos presenteou com dois ouvidos, dois olhos e apenas uma boca. Muita gente não entende o significado disso, mas o significado por trás disso é muito grande. Eu acredito que Deus quis dizer o seguinte, meus filhos, desçam, vão lá pra terra, mas ó, abram seus ouvidos, abram seus olhos e fechem a boca. Porque você só tem uma boca, dois olhos e dois ouvidos. E se você ouvir mais e ver mais, com certeza os seus conhecimentos serão muito maiores, muito mais grandiosos. O que acontece muitas vezes é que as pessoas pensam que tem duas, duas, três, quatro, cinco bocas e não ouvem nada. Só quer em falar Ufa! Gente Você deve ter algum amigo assim, não tem? Eu tenho amigos que só falam, falam, falam Falam, 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 falam E não ouvem Então é legal Principalmente se ele tiver no diálogo Numa conversa Num bate-papo A gente ouvir Ver E claro, se você precisar falar, fale Mas procure falar menos e ouvir e ver mais Esse foi o meu conselho O meu vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos de hoje Se você ainda não é um tchutchuco Se você ainda não é uma tchutchuca Aperte agora o botão inscrever-se Clica o dedão no like E compartilhe o vídeo com os amigos Para que a gente possa crescer a nossa comunidade de tchutchucos e tchutchucas Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença Por estar acompanhando os vídeos do Palácio Tchutchuco Um grande abraço para você Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau